Música Durante reunião da Comissão Especial de Liquidação de Empresas Públicas e de Economia Mista do Estado do Rio, o relator, deputado Dionísio Lins, propôs um termo de ajustamento de conduta para se tentar resolver com mais rapidez os processos de liquidação. Para se ter ideia, a CELF, Centrais Elétricas Fluminenses S.A., tem processo liquidatório em cursos há 42 anos e na Diverge, distribuidora de valores mobiliários do Estado, o processo se iniciou em 1995. As demandas judiciais das duas empresas são diferentes, tanto na dívida como em patrimônio. Há expectativa para que o assunto da CELF seja resolvido ano que vem. A CELF não tem dívidas definidas ainda, decisões transitadas em julgados, processos poucos. O Estado já é parte, então não faz diferença se ela permaneceu ou não. Acho que o Estado já pode se subrogar nos direitos e obrigações da CELF. Ela não tem patrimônio, certo? Ela não gera recursos públicos, ela só está gerando de certa forma despesa. Então não tem por que prosseguir. Com tanta demora para se chegar às soluções das duas empresas, o relator sugeriu um acordo entre as partes, Estado e empresas, especialmente porque o Rio de Janeiro vive o processo de recuperação fiscal. Na verdade, o que não pode continuar, como disse a presidente e deputada Adriana Baltazar, é uma bola, virar uma bola de neve, qualquer que seja a dívida. Então a nossa sugestão, e eu falei ao liquidante, para que chame os trabalhos à ordem, nós vamos chamar a Procuradoria, quer dizer, a PGE, para tentar fazer um ajuste de conduta. Nesse ajuste de conduta, não deixar esse volume ficar do jeito que está, porque toda empresa que está em liquidação, ninguém resolve. Por mais que tenha capacidade, boa vontade, o gestor liquidante, ele não tem valor específico para conduzir os efeitos de resolver o problema. A próxima reunião será dia 16 deste mês, e a Procuradoria-Geral do Estado vai ser convidada a participar. Está na hora do Estado do Rio de Janeiro, diferente da história que ele vem construindo há tanto tempo, mostrar para o cidadão do Rio de Janeiro que respeita o dinheiro do cidadão pagador de impostos. Nós estamos falando aí da PGE, nós estamos falando de... São órgãos do Estado, são poderes do Estado, quer dizer, tem que ter essa comunicação, né? Eles são independentes, mas são interligados, quer dizer, eu tenho certeza que se a gente tem um gestor, se a gente tem pessoas no Estado, na administração pública, empenhadas em resolver, isso não estaria há tantos anos. Legenda Adriana Zanotto